Se prepara pessoal, a mão negra quer os suprimentos de volta. Centrão, temos um intruso na área. Entendido, intruso na área, unidades a atacar. Calo, cadê ele? Ah, que merda! Cadê ele? Tem que pegar uma... Não tá ganhando, cadê? Hora de explodir a porra toda. Tá se saindo bem, pessoal. Não deixem eles passarem. Corri, mas vacilei. Olha a parte ali. Ô Bruninho, o áudio tá saindo alto, cara? Ou tá baixo? Vou pegar aqui, ó. Essa arma aqui é a minha. Cadê a outra? Estamos aqui, mas a extração ainda não chegou. Um snipe, ó. Precisa segurar eles até o helicóptero chegar. Se prepara pessoal, a mão negra quer os suprimentos de volta. Inimigo na área, unidades a atacar. Entendido. Inimigo avistado. Ataque agora. Isso, derrotamos todos eles. Tá? Duas bazucadas. Agora. Inimigo encontrando. Ataque. Cuidado! Aperte! Não fale! Um par! Um arco, estendido! Você vai correr! Perdo! Retiro para cobertura! Tá se saindo bem, pessoal. Não deixem eles passarem. É uma gravata! Pra trás! Peguei? É um inimigo! Atire nele! O helicóptero tá chegando. Acho que a mão negra já era. Vai ficar bem daqui em diante? Atrás da linha de frente. Como que, hein? Em um exército, um ajuda o outro. Ei, será que eu posso te chamar pra ajudar a treinar novos recrutas? Eu aposto que a sua presença seria ótima pro Moral. Por que que eu ajudo o sargento a treinar o exército, por exemplo? Sim, claro. Até mais, sargento. Ah, velho! Eu tô com raiva que isso acontece. Olha a mão. Não! oi eu esqueci a nossa pé aqui que é o meu main da Puxei, porra! Mas eles estão aqui ainda Um helicóptero ali na praia? Tem um helicóptero ali na praia? Aqui é a central. Inimigo ainda ativo. Fiquem atentos! Que droga! Perdemos o alvo. Vamos aguardar por enquanto Um cara acabou de me ligar. Javi Huerta. Trabalhei pra ele um tempo atrás. Acha que ele pode nos ajudar de algum jeito? Talvez. Ele tava tentando derrubar o Espinosa. A verdade é que talvez você possa ajudar ele. Eu falo com ele. Graças. Ah, olha, tem uma outra coisa. Ei, sargento! Você disse que eu podia te ligar nesse número? Quem é você? E você tá com o Rodrigues em conferência? Ótimo! Escuta fofo, eu quero ajudar na sua revoluçãozinha. Tô filmando um pouco no rio. Passa aqui. Vamos almoçar. Tchau. O que é essa? Ela é tipo uma produtora de filmes. Encontrei a equipe dela perto de Elapismo. Ficou perguntando de você. Mas, tipo... Acho que ela quer ajudar. Contato inimigo confirmado. Vamos enviar uma unidade agora. Ah, chegou de modo aqui caindo logo. Não estou vendo o inimigo. Iniciando busca. Perdemos o elemento. Central, e agora? Entendido. Inimigo em fuga. Re-estabelecer contato. De volta aos postos. O inimigo fugiu. Como é que é ali? De volta aos postos. De volta aos postos. Veio. Tchau! O que é isso? Eu acho que eu tenho que segurar eles até acontecer alguma coisa Eles estão indo bem contra a mão negra Estamos sendo atacados central Helicóptero chegando para a missão Encontrei um inimigo É muito Um Encontrei um inimigo Encontrei um inimigo Um Encontrei um inimigo 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 Aqui é uma bazuca né mano Deu certo hein Não dai, não deixa mano Agora ela assustou Meu amigo é muito velho, tu é doido Só aqui no mapa Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Eles estão se virando bem Ele está chegando para a missão Não dá pra ver O que é isso? Você está a ferrar! O que é isso? Vai andando! Não vá! Não vá! Não vá! Não vá! Abre aqui! Não vá! Não vá! Não vá! Não vá! Encontrei um alvo! Não! Não vá! Olá, amiguinha! Cuidado! Não vá! Ah! Caralho! Eles não vão deixar mesmo! All the water! Aéreo a caminho Aéreo a caminho Vai, vai Adiós Acabou a munição, acredito Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Caramba Eu vou te matar Caramba Equipe de tanques mobilizada A caminho Perdi o elemento de vista Central falando Encontre o inimigo Equipe de tanques mobilizada A caminho Estão vindo mesmo ali, viu Eu vou te matar 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 Ela aí, né Que é pra eu achar ela Garland King Sabe quem eu sou? Não, mas ouvi que pode ajudar O exército do calço Não se preocupa com isso agora Vamos, anda comigo E escuta aqui Eu adoro tudo sobre você, cara Aparência Atitude O couro Você é um artista, meu amigo O Da Vinci da violência E é por isso que preciso de você no filme Eu não sei o que isso tem a ver Ah, depois a gente combina os detalhes Tá vendo aquele barco enferrujado bem ali? Tô sim Preciso dele cortando essas águas Meus dublês, graças àqueles queixões Aguentam levar um soco Mas, ah Eles não tem o toque de um verdadeiro artista Então, toma Você pega isso E eu quero que você Tá, tá Detalhes Só bota isso naquele barco E manda essa gracinha Direto pra grande doca seca nos céus King Que papo é esse de sapo? Não tem nada a ver com a minha história Ei Tá dentro? Eu acho que posso Perfeito Seu agente vai receber uma cópia do contrato Você não tem um agente Nós te arrumamos um Nós vamos arrasar juntos, querido Ok Ei, Charlie Caguei pra sua história, beleza? Escuta esse seu passado A gente tá fazendo algo que nunca vai ser doante Vamos lá Vamos lá Vamos lá Abra o menu do gancho Não quero perder a luz do tipo Agora eu vou colocar Vamos lá Vamos lá Com a opção C E aí E aí E aí a midi Sorte E aí Vamos parar para sair assim que fizermos essa tomada. O pessoal da cenografia disse que esses coquetes são proibidos neste local. O cara está meio damp não. Suba na... Eu vou precisar fazer um exercício. Todo mundo pro lugar combinado. Bora, é aqui não é não? Bom, Rico. Acho que você é o meu astro e o meu guarda-costas. Eu não concordei com nada disso. Eu tenho muitos equipamentos caros nessa van, então não deixem eles detonarem a gente. Ok. Eu vim aqui filmar meu próximo filme. Minha obra-prima. Algum invasor inimigo atacado! É? Aqui parece o paraíso, mas você precisa de permissão para ir a qualquer lugar. E só te dão permissão se você for da Espinosa Telecom. E a propósito, eu não sou da Espinosa Telecom. Esse lugar tá mais trancado que cu de ostra na maré alta. Ai, eu amo Solis. Queria ter um diretor de fotografia aqui. Seu trabalho tá lindo! Você vive de explodir coisas. A maioria dos caras finge fazer isso e deixa o departamento de efeitos especiais. Onde a gente vai? Eu tô indo pra próxima filmagem. Você vai forjar minha morte. A gente mal se conhece e já tô fingindo a sua morte. Relaxa, bonitão. Seu trabalho já tá quase acabando. Central, temos um intruso na área. Pega minha van! Chama a atenção da mão negra! Droga! Melhor eu achar um posto avançado da mão negra. Central, nós perdemos o inimigo de vista! Entendido. Inimigo em fuga. Estabelecer contato. O inimigo não atacou mais. Olhos abertos para contra-ataques. Perdemos o elemento. Central, e agora? Entendido. Um ATP. É pra me pegar o carro, é, mano? Atrai eles pra longe. Detona a van. Faça parecer que eu morri em uma grande explosão. É assim que eu sempre quis morrer. Você tá de brincadeira? Eu não brincaria com a minha própria morte. Deixe a dramática bombástica. Isso deve me dar algumas horas. Até logo! É com malice de alguma coisa, viu? A central, perdemos de vista. Vamos proceder. Entendido. Achar o alvo. Agora! Atrai a mão negra para longe. Ah, velho! Tome. Não vou deixar fácil assim não, viu, mano? Estou com malícia. Hora de destruir a van. Como? Hora de destruir a van, tem que chegar ali logo. Tem que chegar ali logo. Ah, vai estar de sacanagem. Caralho! É só me ter saído dela. E agora? Não. Brilhante, Rico. Acabamos aqui. Você deu aquele belo toque de Rodrigues hoje. Escuta, Fof, eu sei que você está ocupado. Mas aqui, quando tiver tempo, eu tenho mais um trabalho para você. Vai valer a pena. Meu pessoal te liga. Tchau! Nossa! Tchau! Ajude Galang a filmar a aula da prima dela. Beleza. Tchau. Salva, né pai? Peração. Caramba. Mas deu certo, né? Mas deu certo, né? É... Previo. Bebo nas canelas. Falicou o membro da equipe de Aranjo. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... é ótimo a gente denunciou esse veículo para mão negra então agora você precisa fugir mas tem que ficar legal tá valeu só precisava ter pedido agora eu tenho que ir para algum canto é para cá é grande viu é que vai para cá positivo reforço a caminho É só para fugir, não tem um canto, não. Boa, ouvi dizer que as imagens ficaram incríveis. Encerrando a busca, retomar patrulhas regulares. Espera aí, não sei se tem alguma coisa. É para lá, não, olha lá. É para lá, não, olha lá. Está aberto. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Tá vendo? E aí? 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 Você deve ser o Rodrigues, o revolucionário. Você deve ser o Javi. Não sou. Não tenho tempo pra explicar. O Javi disse que você poderia providenciar os equipamentos que ele precisa. É mesmo? A mão negra acabou confiscando as coisas dele lá na cachoeira. Se derrotá-los, pode levar os equipamentos para ele no túmulo de Sumac. Tá. Não pode ficar aqui. Você sabe disso. Senhora, essa é uma área a respeito. Diga a que venha ou saia daqui. Virculando, senhora. Ah! Atrás dele! Centrão, temos um intruso na área. Eles morrem primeiro, entendeu? Entendido, exclui uma área com a oportunidade de atacar. Não parem! Não parem! Aqui! Ah, deixa... Qual arma? Perdemos contato! Unidades, fiquem em alerta! Nossa, granada! Hum! 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 Senhor Rodrigues, aqui é o Javi Huerta. Lamento não termos nos conhecido ainda. É melhor valer a pena, amigo. Vai valer. Eu juro. Perdemos o inimigo. Reagrupar. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. É melhor! Eu tenho que sair. Eu estou vendo. Eu não tenho que sair. Eu não tenho que ir embora, eu não tenho que sair. Eu não tenho que entender. Eu tenho que ir agora, eu quero ver aqui. Eu não tenho que ir agora. Defina a força do retrator com alta na coluna alta Tá alto, fica aí Tá alto Já deu certo já, vou ter que abrir também o outro Mire na porta e segredo para cantar a marra Bugou Que lugar, hein, Javi? Um aqueduto com pelo menos seis séculos e fechado pela mão negra desde a descoberta Aham Eu juro, eu vou explicar tudo Tem um mapa dentro do avião, você pode pegar minhas coordenadas lá Não gosto de quando é avião, mano Peguei o mapa, para onde eu vou? Eu queria começar pelo lugar de onde está vindo O aqueduto não fica escondido atrás dessas portas à toa Eu passei anos reunindo evidências de que os povos indígenas de Solis eram mais avançados do que nos ensinaram Os Espinosa não gostavam que ninguém questionasse a narrativa deles Eu fui preso, minha esposa não fala comigo, minha reputação foi para o lixo Seu amigo suspeito parecia achar que você estava bem Eu fiz aliados na prisão Pessoas que viam brechas na fachada Agora eles me ajudam a revelar a verdade E para que precisa de mim? Acredito que eu tenha descoberto um caminho para a tumba de Otorongo O último governante do povo pré-espinoza de Solis De acordo com os livros de história Volta até a tumba de Otorongo É ali, né? Mas eu acredito que a realidade seja mais complexa e perigosa Para quem? Para os Espinosa Para o monopólio deles Se essa parte da história for mentira O que mais pode ser? Histórias Registros criminais Resultados de eleições A verdade é uma mercadoria para os ricos Desembolse o valor certo e... Te atingue Sua mentira vira verdade Você teve muito tempo para pensar na prisão, né? Você não faz ideia, senhor Rodrigues Eu errei? Onde é que eu ia descer com a... Ah! Onde é que eu ia descer com o avião, mano? Ravio Huerta Você trouxe o que eu pedi? Sim Seu estoque está seguro agora Que tal largar a arma? Não é uma arma, senhor Rodrigues É uma relíquia Uma imagem de Otorongo Do século XVI Então, ia me bater com isso aí? Te bater? Eu ia fugir com ela Para protegê-la É muito preciosa Sim, a mão negra estava muito interessada na sua coleção Sim, bom... A verdade é uma arma muito poderosa Oscar Espinosa tem medo que eu a use contra ele E acha mesmo que a tumba do Otorongo pode ajudar a derrubar o Espinosa? Derrubar? Talvez não Desacreditar? Com toda certeza E essa é a tumba do Otorongo? Ah, não é Não, essa é apenas a tumba do criado dele, Sumac Mas não consegui avançar mais sem o meu motor retrátil Você o trouxe? Ah, entendi Bueno Vamos começar Cara, eu estou com medo Eu não sei se isso grava só Ah, inicial, objetivo Abrogação É assim Agora внимание Hã? Ah, eu estou com medo das sei lá caso eu vou botar um balão nele aqui e olhar para cima e para ali é é por causa do objeto que precisamos do motor retrátil rico eu acho que ele está conectado ao maquinário subterrâneo use o motor retrátil para puxar o dispositivo e aí 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 Motor E aí E aí E aí Isso pareceu alguma coisa. Eu estou vendo, uma cabeça gigante, segue ela Rico. Já deu para ver que tipo de dia vai ser hoje. Pegue ela, é disso aqui? Não. O que você vê? Tem um mecanismo no chão. Parece quase do mesmo tamanho da cabeça. É uma fechadura grande, Rico. A uma é a chave. Você consegue usar o motor retrátil para colocar a uma no mecanismo? Por que não? Aconteceu alguma coisa. Uma porta abriu. Deve ser a cripta. O local do sono eterno de Sumac. Rico, por favor. Tem um crânio humano com uma vela dentro. Acende ela e se prepare para qualquer coisa. Acho que ela sai de casa do sono. Tem escrita na parede. Ferrado. Errado. Restam apenas cinco leitos. Significa alguma coisa para você? Não. Parece ser uma única linha de um texto maior. Tem que ter mais. Se for para ferrar o Espinosa, conta comigo. Ótimo. Outros próximos a Otorongo devem ter as outras linhas. As tumbas da família dele. Dos conselheiros. Tumbas ocultas da família e dos conselheiros. Vou ficar de olhos abertos. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí oi me quente crédito e aqui tá aqui né Como é que eu sei se já tá com a tumba aí? Você tem que achar essas cinco tumbas, né, deles aqui ó, que vai ficar pro próximo episódio. Conquista região de Tierra. Tem que conquistar, né, cara? Tá calmo. É cruzar barragem. Conquistar esses territórios, né? Tem que conquistar, né? Tem que conquistar, né? Terra. Tem que conquistar. Tem que conquistar, né? Tem que conquistar. Tem que conquistar. A branca é por que eu conquistei, né? Pode ver se assinar. A piada dele se deitou. Isso aí, meu irmão. É um dioto que eu caso. O que é isso? 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 Ele foi deslizando. Ele foi deslizando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.